na saúde também, sim, continua, continua e cada vez mais forte. A gente vai conversar agora com a Desterro Lustosa, que é também uma mãe, dona de casa, e que faz parte da Associação de Amigos dos Autistas do Piauí, a AMA. Ela já está com a gente? Pronto, que eu anunciei, então vamos lá. Desterro, bom dia para você. Vocês estão enfrentando agora... Porque a gente já mostrou, ao longo dos últimos dois meses, um caos na situação da saúde pública do Piauí, mas também a falta de medicamentos para os filhos autistas. Só pedir para ela corrigir novamente aí, porque ela acho que mexeu no celular e tirou de fora. Porque se o celular, eu não sei se ele está na economia de energia, ele fica saindo da imagem. Então, aí no caso, a gente... Com a nossa produção. Mas, Desterro, vamos lá, então. Tenta contar para a gente qual é a situação que vocês estão vivenciando. É muito difícil. Nós mães de autistas, todas essas pessoas que precisam de medicamento controlado em Teresina, está um caos. A Marjana não tem medicamento na UBS, a gente podendo pegar a 10 minutos da nossa casa. A Marjana não tem, temos que ir para os CAPS, que é no outro bairro. Pegar dois anos para ir, dois para voltar, para poder receber essa medicação. E há cinco meses, nem nos CAPS, não tem mais. Estamos sendo desobrigados a comprar, porque meu filho tem crise convulsiva, não pode passar sem essa medicação. Então, tem dois meses que você está enfrentando esse problema, está passando por essa dificuldade maior, né, de conseguir... Não, é há cinco meses que não tem nos CAPS. Ah, há cinco meses, tá. A Marjana não tem nas UBS. E como é que você está se mirando? Como é que o seu filho está nesse momento? Eu tenho que comprar a medicação, ele não pode passar sem ela, entendeu? Para garantir que a saúde dele fique boa, né, controlada, as crises, eu tenho que comprar. Aí prejudica o meu orçamento, porque aqui só meu esposo trabalha. Eu não tenho como trabalhar, porque eu cuido dele 24 horas por dia. Aí fica difícil a situação. Tem mães lá na AMA e outras instituições que usam 15 medicamentos, não estão recebendo nem 12. A situação está crítica. E nunca, em Teresina, durante 10 anos que eu recebo, isso aconteceu. Só nessa administração. Isso aí está errado, está completamente errado. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Vocês tentaram saber, junto à Fundação Municipal de Saúde, qual o problema, o que está motivando essa falta de medicamentos? Sim, tivemos o auxílio de uma repórter, ela procurou lá saber. Eles disseram que estão tomando as providências, que já fizeram duas licitações, uma emergencial e outra, mas não deram nem o número do documento para a gente poder verificar como anda, se é verdade ou não. Se é um documento para a gente ter acesso, como é que nós vamos saber nos orientar a respeito disso? E você participou daquele protesto lá na frente do Ministério Público? Lá eles falaram alguma coisa para vocês? Alguma providência que esteja sendo adotada? Alguma medida do Ministério Público? Porque lá só fomos nós mães. Nós fomos tentar primeiro este meio para ver se eles dão alguma explicação. porque fomos nós mães porque a gente não aguenta mais, não é justo você passar mais de ano sem receber uma medicação como muitas mães. E nós fomos direto lá, porque o que a gente recebe de resposta nas UBS ou nos CAPS, é que não tem, esse mês não veio, isso aí não é justificativo, só dizer isso para nós. Aí eles têm que dar uma resposta, o Ministério Público deve procurar eles, porque nós, quatro mães que estávamos lá sofrendo dessa situação, fizemos logo a denúncia para poder ser tomada as medidas cabíveis, né? Vamos aguardar então, Dister, muito obrigada, boa sorte, boa sorte para você. Muito obrigada a você, sim, viu? Muito obrigada pelo apoio. Qualquer novidade, viu, eu comunico a vocês, tá bom? Tá bom, querida, muito obrigada, um bom dia para você. Bom dia, obrigada. Bom, vamos ver se a gente consegue, junto à AMA, a informação também para divulgar de quantas pessoas nesse momento estão aqui em Teresina precisando de medicamentos, porque elas devem ter, claro, um número de pessoas cadastradas para receber esses medicamentos. Porque quando você tem, assim, essas informações disponíveis, facilita bastante para que até exista uma, alguma medida a ser adotada por parte do Ministério Público.